Ah, meu amor, quando você vai embora A solidão me sufoca e eu começo a chorar Sei que você tem que seguir seu destino Não se preocupe comigo, a vida é mesmo assim Eu sinto teu cheiro que ficou em mim E morro de saudade dos carinhos teus Volte amanhã, eu quero você de novo Preciso sentir o teu corpo, você me faz feliz Volte amanhã, eu quero você de novo Preciso sentir o teu corpo, você me faz feliz Ah, meu amor, quando você vai embora A solidão me sufoca e eu começo a chorar Sei que você tem que seguir seu destino Não se preocupe comigo, a vida é mesmo assim Eu sinto teu cheiro que ficou em mim E morro de saudade dos carinhos teus Volte amanhã, eu quero você de novo Preciso sentir o teu corpo, você me faz feliz Volte amanhã, eu quero você de novo Preciso sentir o teu corpo, você me faz feliz La 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 ya, oh, la 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 ya, la 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 ya, oh